Diga, a vida abundante é o exagero de Deus. E essa manhã Deus me trouxe aqui. Não foi pra falar pra uma, não foi pra falar pra duas pessoas. Não foi pra falar pra um grupinho, ou pra um que tá atrás, ou tá na frente. Deus vai falar com toda a igreja. A vida abundante é pra toda a igreja. Porque se você está aqui essa manhã, foi porque Deus escolheu. Amanhã de hoje, amanhã de hoje, pra falar com a sua vida. Pra liberar o céu na sua vida, amém? Você pode dar glória? Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia, pega a sua Bíblia por favor. Quem não trouxe, guarda no seu coração. Hoje eu piso os meninos pra nem colocar ali, porque eu quero ter a honra de dar essa feijoada pra você. Se o Senhor me escolheu pra estar nesse altar aqui esta manhã. Se Ele trouxe pra minha vida essa revelação. É porque eu tenho que entregar pra você e você não pode sair daqui. Você não vai sair daqui sem essa revelação. Aquele que não trouxe Bíblia, que talvez esqueceu, não esqueça a sua Bíblia em casa. Porque Deus não esquece de você. Porque Ele não esquece de você em momento nenhum. Se você não tem uma Bíblia em casa, investe na sua vida. Porque você compra sapato, você compra roupa, você compra acessório, você compra comida, mas não compra a palavra de Deus. E pra você que está com a sua Bíblia, da próxima vez, traz uma caneta pra você rabiscar a sua Bíblia. Eu era meio perfeccionista, gostava de ver tudo assim limpinho. Aí eu comprei até uma Bíblia que já vem as letras diferenciadas, já certas revelações. Mas é uma importância tão grande, você arriscar tudo aquilo que Deus fala com você. E quando você chegar no final do mês, no final do ano, você vai abrir a Bíblia e vai falar assim, como que Deus falou comigo? Como que Deus falou comigo? E Ele fala com você, comigo, e através da palavra dEle. Ele apenas me usa, pela misericórdia, pela graça dEle. porque eu não sou nada. Mas Ele é tudo. E nesta manhã Ele vai falar com você no livro de Deuteronômio. Deuteronômio está logo no início da Bíblia. No capítulo 30. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? A igreja achou? Quem não achou? Tem alguém que não achou? A Constituição de Israel é o Pentateuco. Você pode falar comigo? Pentateuco. Que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os cinco primeiros livros da Bíblia. E essas leis que regem a nação de Israel. O que está aqui, que está escrito nesses cinco livros, é lei. O que está escrito nesse livro é? Para mim e para minha família. É lei para mim e para minha família. É um mandamento, não tem como. O que eu vou ler aqui tem que acontecer na sua vida. Igual existe a Constituição do Brasil, as leis da Constituição do Brasil, essa Constituição é a lei de Israel, do povo hebreu. Então tem que cumprir. Por exemplo, no livro aqui do Pentateuco, no livro de Levítico, A Bíblia fala que o homem ou a mulher que comer do fruto caído no chão, ele é penalizado. Ele é penalizado. E eu já presenciei essa situação uma vez, gravando com o Jerônimo lá. Fui pegar uma fruta, num pomar lindo, às vezes tem uma fruta que cai no chão mais bonita, eu fui pegar o guia e falou, não pode, não come, você só pode comer o que está no pé. Então, é a mesma coisa de eu passar aqui num farol vermelho, num semáforo vermelho. Eu vou ser penalizada por isso. Então, o que eu vou ler aqui é lei. Eu posso ouvir o glória? O que eu vou ler aqui é lei. Pra mim e pra minha família. Porque todos vocês vão receber de Deus hoje, mas não é só pra você, é pra sua família também. Aleluias. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. E o Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus, olha pra mim, por favor. Quando eu pedir pra olhar pra mim, você olha pra mim, porque tua bênção está aqui. Depois você vai ler isso em casa, vai mastigar isso mais, mas eu vou passando a revelação pra você. Assenta no seu lugar. A Bíblia diz ali no capítulo de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9, como é que ele começa? U, O, 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 com letra maiúscula, Senhor teu Deus, com S maiúsculo. Esse Senhor que a Bíblia está relatando aqui, é o Senhor nosso Deus. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrubou a muralha de Jericó, aquele que fez o povo passar com os pés enxudos no mar. Esse Senhor está aqui essa manhã e vai liberar a vida abundante na sua vida. É esse Senhor. Eu quero te dizer que quando você concorda aqui na terra comigo, Deus concorda no céu. Então quando eu lançar uma promessa, uma profecia, você ficar sentado na sua cadeira, parecendo que chupou limão, meu irmão, não vai descer a bênção do céu, não. O Senhor teu Deus, esse que abriu o mar vermelho, esse Senhor, com S maiúsculo, está aqui essa manhã e vai liberar a sua vida. Ele vai liberar a sua vida. Veja bem, e o Senhor teu Deus, pode assentar no seu lugar, e o Senhor teu Deus, te dará vida abundante em todas as obras das suas mãos. E o Senhor teu Deus, te dará vida abundante em todas as obras das suas mãos. Esse Senhor, com S maiúsculo, Ele está aqui essa manhã para te garantir que, hein, olha aqui, tudo que você faz, todo o trabalho das tuas mãos, Deus vai se transformar em vida abundante. Deus vai se transformar em vida abundante. Você olha para as suas mãos, você vê o seu trabalho, o que você trabalha? Você é manicure? Você é mecânico? Você é pintor? Você é médico? Você é dentista? Deus vai fazer isso, virar vida abundante? Todo o trabalho das suas mãos, a obra das suas mãos. Você vai andar no melhor carro, você vai comer a melhor comida, você vai fazer as melhores viagens, você vai vestir a melhor roupa, com o trabalho das suas mãos. É promessa de Deus. Você pode dizer isso? Isso é promessa. É lei. Não tem como você não cumprir, é lei. É mandamento de Deus. Assenta no seu lugar. Você vai comer o melhor dessa terra. Eu vou falar assim, igreja, vida abundante, você levanta e recebe no seu espírito, em nome de Jesus. Não fique sentado na cadeira. Essa bênção não é para um grupinho menor de pessoas. Não é para incrédulos. É para todo o povo de Deus. Vida abundante, você levanta com a sua alma, com o seu espírito, arranca tudo de dentro de você e fala, está dentro de mim. Amém? Igreja viva. Vida abundante. E ela foi feita para mim e para a minha família. Bate na mão do seu irmão, vida abundante foi feita para mim, meu irmão. A vida abundante foi feita para mim, minha irmã. E aí, assenta no seu lugar. Dando glória, hein? Não fica com a boca vazia. Não fica com a boca vazia. E toda glória e toda aleluia vai descer essa vida abundante para você. Tem gente que já está recebendo. E é durante a ministração. Não vai esperar passar, não. Não é depois do culto, não. É hoje. Olha aí. Deus está derramando já. Deus está derramando já. Deu o teu nome, meu. Trinta e nove. Aí ele fala assim, ó. E no fruto do teu ventre. Coloca a mão no seu ventre aqui, ó. Vou revelar para você. Se é lei, é para ser cumprida. O que Deus está dizendo ali? Que tudo que nascer de você já vem com vida abundante. Os teus filhos vão colher vida abundante. Os teus netos vão colher vida abundante. Seus bisnetos, seus tataranetos. Todos vão receber vida abundante. De dentro de mim. Fala assim, de dentro de mim. Sai a vida abundante. Não é só para você, meu irmão. É para toda a sua família. Senta no seu lugar aí. Ô gente, que revelação. Que revelação. Eu estou aqui até suando, porque... Eu tenho que mastigar isso aqui aos poucos. Porque isso aqui não é mingauzinho, não. Isso aqui é uma feijoada. E feijoada, se você for muito neném na fé, você passa mal. É igual a da feijoada passar a recém-nascida. É mingauzinho. Mas não tem mingau aqui essa manhã. Essa manhã vai ter feijoada. 3011. Porque esta promessa que eu hoje te ordeno... Levanta o rosto. Esta promessa que eu hoje te ordeno... O que que o Senhor fala aí? Além de ser uma lei, um mandamento, é uma ordem de Deus. Você não tem escolha. Você não tem opção. É lei, é pra ser cumprida. O que o Senhor tá falando? É lei que os meus filhos e tudo que nascer do ventre dele vai colher vida abundante. Vai colher o melhor dessa terra. É diferente. É diferente de eu falar assim... Ô Débora, pega um copo d'água pra mim, por favor. Ela pode escolher. Ela pode escolher. Não, ô Débora, pode ficar só no espírito da revelação. Ela pode escolher em trazer ou não pra mim esse copo d'água. Ô Débora, pega um copo d'água pra mim agora. É uma ordem. Ela não pode escolher. Ordem é pra ser cumprida. O que Deus tá te revelando nessa manhã? A vida abundante foi feita pra você. Não tem como você correr. A vida abundante foi feita pra você. Aleluias. Deuteronômio 30, versículo 11. Aí ele fala assim, ó. Porque este mandamento, esta promessa de vida abundante, que eu hoje te ordeno. É maravilhoso isso. Não é demasiadamente difícil. Olha só. Porque o diabo coloca na sua cabeça assim, até agora eu pregando, você vai dirigir o melhor carro, vai morar na minha casa. Tem muitos aqui, pastor Emerson, que estão assim. Isso não é pra mim, não. Isso é muito difícil pra mim. Isso é muito difícil. Mas o senhor, com S maiúsculo, aquele que tem poder de todas as coisas, ele manda te dizer assim, ó. Essa vida abundante, que eu hoje te ordeno, não é demasiadamente difícil. Não é difícil, meu irmão. O diabo tá tentando te enganar pra você não receber essa bênção. Não é difícil, meu irmão. Pra Deus tudo é fácil. Fica de pé no seu lugar. Declara isso na vida do seu irmão. pra Deus tudo é fácil. Meu irmão, pra Deus tudo é fácil. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Pra Deus tudo é fácil. Pra Deus tudo é fácil. Pra Deus tudo é fácil. Assenta no seu lugar. Aí, aí ele continua. porque Deus, ele é detalhista. E os detalhes do Deus nos surpreendem. O que você vive hoje, você não entende. Mas amanhã, você vai entender. porque este mandamento, essa promessa de vida abundante, que hoje eu te ordeno, não é demasiadamente coberto, não é demasiadamente difícil, e tampouco está longe de ti. Não está longe de ti. Tem gente já pegando a revelação. Tem gente já pegando a revelação. Ei, não é difícil. Ela está bem perto de você. Ela não está longe de você. O que que o Senhor está falando? O que que Deus está falando? Olha, Deus, ele vai destrinchando. Ele vai esmiuçando. Ele vai quebrando. Detalhe, toda a sua indegação. toda a sua feita de falar, ah, isso não. Aí Deus vai lá e me prova que pode. Primeiro ele fala, eu sou o Senhor, do S maiúsculo, que faz todas as coisas. E libera o vida abundante, para você, para a sua família. Eu sou o Senhor que diz assim, a vida abundante, não é demasiadamente difícil. Então para de reclamar que é difícil. E ele arrebenta. Ele arrebenta quando ele diz assim, ela não está longe de ti. Ela não está longe de ti. Ela está chegando. Fala para o seu irmão, ela está chegando, meu irmão. Ela está chegando, meu irmão. Ela está chegando, meu irmão. Assenta no seu lugar, por favor. Gente, essa revelação é forte demais. Eu precisava de ficar aqui mais uma hora. Mas eu vou ter que correr por causa do meu tempo. Veja só. E aí Deus fala assim, lá no versículo 12. Porque aquelas pessoas que indagam, ah, mas, ah, mas não sei o quê, mas não está. Ele fala assim, no versículo 12. A esta vida abundante, que hoje eu te ordeno, que é promessa de Deus, que é lei na sua vida, não está lá no céu, para que qualquer homem diga, quem subirá no céu, e trará a vida abundante para mim? E no versículo 13, ele diz, e nem está, além do mar, para que algum homem diga, quem atravessará o mar, para buscar a vida abundante de mim, para mim? Todas as suas indagações, Deus começa a quebrar, diante dessa lei. Deus começa a quebrar, diante da sua lei. Agora, já que você, diante da Bíblia, foi convencido, que não há limite, para a vida abundante na sua vida, eu vou revelar para você. Eu faço questão, de revelar para você, e eu quero que você feche a sua Bíblia. Por favor. Porque eu quero ter esse gostinho, de revelar essa revelação para você. De passar essa revelação para você. Porque no versículo 14, ele diz assim, porque esta vida abundante, que eu hoje vou liberar, na vida dessa igreja, ele está muito perto de ti. Ele está muito perto, ela passou de longe, ele está muito perto, meu irmão, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para trás, olha dentro da sua bolsa, ela está em algum lugar, ela está perto de você. Ela está muito, muito perto de você. Assenta no seu lugar, por favor. Nossa, eu estou toda arrepiada, olha aqui, olha aqui, eu estou toda arrepiada. Eu estou arrepiada, porque eu sei que a sua vida vai mudar, eu sei que a sua vida vai mudar, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sou testemunha, eu sou testemunha dessa vida abundante, eu sou testemunha dessa vida abundante. Lá atrás, eu olhava para tudo que eu vivo hoje, eu falava, Senhor, está tão longe de mim, está tão longe de mim. E essa mesma vida abundante, Deus vai superabundar na sua vida. Veja só, o versículo 14, ele fala, porque essa vida abundante, está muito perto de ti. E ele revela onde que ela está, que são dois lugares, são dois lugares. Vou falar em mímica, e quem estiver no mesmo espírito do que eu, não vai aguentar nem ficar parado, porque é muito forte. Olha o que Deus fala, ele está, ele está na sua boca, e ele está no seu coração, ele está na sua boca, e ele está no seu coração. Ei, você não está entendendo, eu vou destrinchar toda essa pregação agora. Em milésimos de segundo, o Senhor, o Senhor do S maiúsculo, ele diz assim, Ei, essa vida abundante que eu tenho para você, não é demasiado difícil, ela não está longe de ti. E ele diz depois, ela não está lá no céu, para que algum homem diga, quem vai lá para buscar, ou nem além do mar, para dizer, quem vai lá atravessar o mar, para buscar para mim, a vida abundante, ele está bem perto, bem perto, na sua boca, e no seu coração. Ele está no poder das tuas palavras, e nos sonhos do teu coração. Profetiza, profetiza, profetiza a vida abundante, profetiza. você vai dirigir o carro, que você profetiza, você vai morar na casa, que você profetiza, você vai ter o casamento, que você profetiza, você vai ter a família, que você profetiza, você vai fazer as viagens, que você profetiza. até hoje, até hoje, todo ano, o pastor Jerônimo, chega neste altar, e fala, no mês de maio, nós vamos fazer uma caravana, para a terra santa de Israel, e você fala assim, está tão longe de mim, é tão difícil, você vai profetizar, no ano de 2020, eu estarei na caravana, da terra santa de Israel, junto com o pastor Jerônimo, junto com a pastora Nina, junto com a igreja, templo dos anjos, você vai fazer a viagem, que você profetiza, e olha só, eu, trabalhava ganhando salário mínimo, alguns anos atrás, e eu tinha um sonho, de ter uma motinha, meu sonho era ter uma motinha, porque eu, era longe, a distância em que eu ia, acordava quatro e meia da manhã, para pegar plantão, seis horas da manhã, fica de pé, que a benção está com você, eu já estou terminando, eu quero edificar a sua vida, com o meu testemunho, e aí, eu sentada, na onde que você está, eu orava, e eu pedia o infinito amento de Deus, o infinito de Deus, na minha vida, a vida abundante de Deus, na minha vida, falou o senhor, eu queria uma motinha, cgzinha, pedia até pouco, né, aí o pastor Jerônimo falou assim, entra na concessionária, para de passar na porta, tem gente pegando a visão, para de passar na porta, só da construção, e dizer que está longe de você, e aí, eu entrei na concessionária, eu falei, eu quero é vermelho, eu gosto de vermelha, e um cara falou assim, o vendedor falou assim, a senhora quer ajuda, eu falei, não, deixa eu aqui sozinha, vai pagar a conta, vou pagar a vista, está no poder da minha boca, mas deixa eu aqui, passei a mão na moto, essa moto é minha, em nome de Jesus 1, essa moto é minha, em nome de Jesus 2, essa moto é minha, até 7, resumo, 7 dias depois, o milagre aconteceu, a vida abundante aconteceu, eu fui lá, e comprei minha moto, qual é o desejo, do seu coração, está na sua boca, e no seu coração, comece a profetizar, eu vou dar alguns minutos, comece a profetizar, comece a falar, você chegou aqui hoje, com um sonho no seu coração, você chegou aqui hoje, com um desejo no seu coração, então comece a profetizar, comece a profetizar, que vai entrar na sua vida, dê a mão que está do seu lado, Deus agora vai te batizar, não deixa nenhum espaço no corredor, a galeria, todo mundo de pé, de mão dadas, porque o fogo que está em um, passa para o outro, a unção de um, passa para o outro, e essa igreja, vai ficar pequena, eu quero todo o diaconato, aqui em cima, porque o diaconato, a liderança da igreja, paga preço de oração, por você, antes de você, sentar nessa cadeira, eles choram, pedindo a Deus, Deus muda a vida da igreja, da barroca, muda a vida desse povo, e eles têm autoridade, legalidade, para estar aqui em cima, e orar por sua vida, eu quero que os pastores, do diaconato, comecem a orar, comecem a orar, com barulho de muitas águas, porque a unção que está no altar, ela vai descer para a igreja, se eu sou mulher de Deus, essa igreja, não vai ter espaço mais, porque a onda de Deus, vai derramar sobre a sua vida, se você fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a glorificar, começa a falar com Deus, todo o diaconato, começa a profetizar, profetiza, de boca aberta, de boca aberta, profetiza, você é só autoridade, na vida deles, profetiza, começa a glorificar, e você começa a receber com glória, e com aleluia, com glória, e aleluia, num barulho de muitas águas, meu Deus, e meu eterno Pai, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, oh Senhor, nós nos reunimos aqui, essa manhã, com uma única fé, e o teu povo que glorifica, o teu povo que dá glória, que dá aleluia, está recebendo, o batismo da vida abundante, nesta manhã, por isso Pai, passa na vida de cada um deles, Senhor, nada é demasiadamente difícil, para o Senhor, esse povo não precisa de ninguém, além do céu, além do mar, está dentro deles, Senhor, o desejo do coração deles, o sonho deles, começa a trazer, em profecia, a realidade, muitos vão receber hoje, muitos já receberam, e nem sabem, muitos vão receber, Pai, essa semana, mas até o dia 10, dia da Santa Ceia, nenhum dos teus filhos, vai ficar sem provar, da vida abundante, batiza Senhor, batiza, 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 derrama, derrama, começa a glorificar, começa a receber, começa a receber,